Boa tarde, Dídimo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Nove jogos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falta um, então, né? Falta um. São dez. Botafogo e esporte. Esporte. Joga um. Vai ser hoje, oito horas da manhã, no estádio Newton Santos. É oito da noite. Oito da noite. Oito da noite. Lá no Engenhão, não é isso? Isso. O antigo João Avelante. O Botafogo jogando em casa, Dídimo, e o esporte podendo chegar ali na liderança, nas imediações da liderança. É o sexto colocado com 21 pontos. Se ganhar, pode fazer que ser terceiro. Está naquela região de Libertadores e da pré-Libertadores e tal, né? Mas o esporte não vai ganhar, não? Ou vai, Galego? Jogo difícil. Para quem? Para o Botafogo. O time do esporte é muito bom, viu? É, não é, Galego. Mas eu torcer para que hoje ele não acerte. É, Galego, que é Botafogo. Assumido, aliás, vocês hoje estão no mesmo time, hein? Tem camisas muito parecidas, gostei de ver. É o time que nunca perdeu na Rádio Pioneer, não é verdade? O time que nunca perdeu. A maior equipe, a melhor equipe de esporte em todos os anos. Aquele time comandado pelo Dídimo e pelo meu amigo Carlos Saide. O time que nunca perdeu na Rádio Pioneer. Era um time máximo na comunicação esportiva. E continua sendo que vocês não estão aqui juntos? O time que nunca perdeu. José Gomes de Oliveira Neto, Galego. Também conhecido como Vanusa. Que é isso? Vanderléia, Vanusa. Era o apelido lá, como era o apelido? Era a torcida do Flamengo que pegava no pé do Galego. Chamava ele de Vanusa. Era. Ah, é. Mas aí ninguém vai fazer mais isso não. Viu, Vanusa? Fique tranquilo. A Vanusa estava no auge, o Galego com aquele cabelo bem comprido. Louro daí, Galego e tal. Calça, boca de sino, aquele estilo. Tempo bom, tempo bom, viu? Está aí os jogos deste final de semana e hoje, lembrando como o Didmo falou, o fim da rodada com esporte e Botafogo jogando lá no Newton Santos. Oito da noite. Oito da noite. Didmo, e o nosso futebol piauiense, campeonato brasileiro da Série D? Acabou dentro do campeonato Série D. Terminou para o futebol piauiense. O time de altos empatou em casa dois a dois. Empatou ontem no Amapá um a um. Então, está fora. Classificado o Santos. E o Parnaíba, que perdeu em Parnaíba por 2 a 0 para o Globo, perdeu de novo agora no Rio Grande do Norte. O time de altos por pouco não se classifica, hein? Não fosse aquele problema da falta de energia, seguido dos dois gols sofridos, que poderiam ter sido evitados. Pois é. Estava classificado. Uma pena. É o tal resultado em casa. Tem que fazer o resultado em casa, porque fora é mais difícil. Mata a mata é complicado. Mas o Altos mostrou força mesmo assim. E o Parnaíba perdeu para o Globo. Perdeu ontem no Rio Grande do Norte. Vamos ver. Depois de levar sufoco no primeiro tempo, o Globo garantiu a vitória e a classificação no segundo tempo. O primeiro gol foi de Renatinho Potiguar, após o cruzamento, de Tiago Lima. Logo em seguida, também pela direita, Ângelo, Cruza e Romarinho, fecham o placar. 2 a 0 o Globo no Parnaíba do Piauí. Agora é preparar os times para a Copa Piauí, cujo campeão vai para a Série D no ano que vem. Uma vaga já é de Altos, como campeão de 2017. Tenha essa esperança aí para esses clubes, né? Piauí, River, Flamengo, Parnaíba, 4 de julho. Vê lá quem ganha. Não foi, não foi, não foi bom. Infelizmente não foi bom no Campeonato Brasileiro da Série D. Achei que a Altos podia chegar, mas infelizmente não chegou. Essa daqui é do ex-presidente do Atlético Mineiro, atual prefeito de Belo Horizonte. Ele disse o seguinte, futebol não é coisa para pobre. Para assistir? Para assistir. Mano. É. E o homem é político, prefeito de Belo Horizonte, né? Então ele disse que tem que ser preço caro mesmo como é feito na Europa. Que o futebol não pode ser feito aí com ingresso a preço de banana estragada. Muito bem. Eu estou pesado, né? Eu estou pesado, mostra, é coerente, a declaração é coerente à má gestão do futebol brasileiro. É perfeitamente coerente. Coitado de Belo Horizonte, hein? Está entregue na mão de uma pessoa que tem esse tipo de conceito, infelizmente. É, o repórter perguntou para ele, mas em 2008, quando o Atlético estava ruim no campeonato, o senhor botou ingresso de 5 reais para encher o estádio. Quer dizer, queria o povo pobre para ajudar o Atlético. Agora ilhaça que pobre não é para ver jogo. E ele justificou. Foi uma outra época. É, e tem que ser como na Europa? Pois então entregue o futebol nível europeu também, hein, presidente? Vamos ver. Querem pagar salários astronômicos para alguns jogadores, para alguns técnicos, 500, 600, 1 milhão de reais por mês. E aí o povo pobre não pode mais ver jogo. É. Na época que o povo pobre pagava o ingresso, esse futebol era muito melhor do que o que o senhor está oferecendo agora, presidente. Fica atenta aí. Flamengo e Vasco no Maracanã, era de 100 mil para cima. Então pronto. É isso aí. Futebol é um esporte popular e super popular. Dígimo, informação que acaba de chegar. Olha só essa informação que chega para nós. A Confederação Brasileira de Judô já publicou aí na sua conta nas redes sociais que Sara Menezes é convocada para o Mundial no lugar de Mariana Silva, que foi afastada por lesão. Sara Menezes, portanto, está integrando a seleção brasileira na categoria até 52 quilos, a nova categoria de Sara Menezes. Portanto, a Piauí esse vai participar do Mundial. Dígimo. É ruim para Mariana Silva, né? Se o atleta sempre fica fora de uma competição por lesão, é realmente muito ruim. chocante até para a atividade de um atleta, né? E a Sara Menezes acaba, então, sendo premiada com essa convocação. Que a Sara faça bonito. Tá certo. Dígimo, um grande abraço. Muito obrigado. Dígimo de Castro, com as informações do esporte, segue a nossa torcida. E a Sara Menezes, que passa a integrar mais uma vez a seleção brasileira.